Bem-vindos ao último vídeo de análise aí dos decks de Commander de Dr. Quem? Dr. Who, é isso mesmo. Decks que vão chegar aí essa semana, né, dia 13, sexta-feira, o lançamento. Já falei bastante aqui nos outros vídeos sobre a possibilidade da vinda de menos material para o Brasil. Vi que em alguns outros vídeos a galera perguntou, né, Tiago, vale a pena esperar o preço baixar? O preço tá muito caro? Gente, olha, se você quer muito um deck desse, ou se você é muito fã da série, né, pô, sou muito fã da série e quero colecionar, ou então, cara, eu adorei, amei os decks, quero comprar, você tem dinheiro pra isso? Mano, então assim, não sei se é muito válido você ficar agora pensando, ah, vou esperar baixar, etc e tal, sendo que é possível que, talvez na pré-venda já se esgotem os decks e talvez não sei se vão vir mais pro Brasil. Eu não sei, honestamente, eu não tenho como dizer isso, eu também não quero causar uma histeria coletiva e todo mundo sai comprando igual loucos esses decks e aí depois vem mais pra frente pro Brasil. Honestamente, eu não sei, assim, realmente esse é um produto que, pela primeira vez, eu fico muito intrigado em relação a, cara, não era pra ser isso, tá ligado? Cara, esse ano a gente teve tanto problema com a Wizards, mano, tanto problema com o produto, mas enfim, não é o objetivo desse vídeo, só queria deixar esse disclaimer aí no comecinho dele pra vocês poderem entenderem qual que é a minha visão, né, porque eu sei que algumas pessoas estão preocupadas, estão perguntando nos outros vídeos, então é isso. Segundo disclaimer, galera, eu tô analisando esses decks, assim, muito mais pelo power level individual das cartas do que pelo deck como um todo. O deck como um todo, eu acho que a gente, né, só consegue saber realmente power level jogando. E como muitas pessoas disseram em outros vídeos também, cara, esses decks são feitos pra jogar num ambiente, né, equilibrado entre os quatro. Mas a grande realidade é que você não vai comprar um deck desse e jogar somente contra os outros três decks dessa coleção. Você vai jogar contra outros decks de outras coleções também. Você pode querer melhorar esse deck, você pode acabar jogando contra outros decks construídos de commander sem ser decks pré-montados. Então, eu acho que vale sim um bom deck de commander. Eu acho que ele precisa ter, sim, uma sinergia boa entre eles. Ele precisa rodar por si só. E as cartas fillers do deck, que todo deck vem, eu acho que elas não podem ser cartas tão descartáveis, assim. É compreensível quando isso acontece num deck normal de coleção. Por exemplo, a Iksalan vem aí, tivemos há pouco tempo eu o Drain. Mas, cara, isso é uma coleção especial. 50 cartas novas desses commanders. Metade do deck são de cartas novas. Não tem espaço pra você fazer uma carta ruim pra um deck desse. Então, eu tô analisando sobre esse ponto de vista, tá? O dos decks que eu analisei até agora, né, o que eu fiquei mais decepcionado foi o deck de vilões, porque era o que eu criei mais expectativas em cima. E o que eu fiquei mais surpreso foi com o primeiro deck. Eu não imaginava gostar tanto dele, né? O primeiro deck que foi o... Vamos subir aqui. Estamos aqui no site da Liga com todas as listas já, né? Que foi esse daqui, ó. O Geskai. É isso. Time Winning. Time Winning. Time Winning até agora foi o deck que mais me surpreendeu, né? Esse outro deck aqui eu achei ok, mas individualmente eu não curti muito. Eu achei o deck bem sinérgico, mas não curti muito individualmente as cartas. O deck de vilões eu achei... Cara, eu curti a ideia do deck, mas eu achei que ele ficou devendo muito. Talvez eu me surpreenda, talvez eu mudo de opinião quando jogar com o deck, se eu conseguir jogar com o deck. E esse aqui, cara, eu não tenho expectativa nenhuma. É o deck azul, branco e verde. Blast from the past com o quarto doutor, né? E tem aí, cara... Beleza, ele vem com... Eu não entendi por que a Liga botou essas três cartas aqui. Normalmente você tem o principal, né? Comandante e seu companion. E os outros são secundários. Aqui a Liga botou os três aqui, então... Talvez pelo fato de não saberem qual que é o secundário ao certo. Não sei, guys. Aqui a gente vai ter um quarto doutor, que é um custo 4-4-4. Você pode olhar o topo do Grimório, né? Qualquer hora. E você tem uma vez por turno. Em cada turno, você pode jogar uma mágica histórica... Não, é... Você pode jogar um terreno histórico ou conjurar uma mágica histórica do topo do seu Grimório. Quando você faz isso, você cria uma comida. Basicamente, histórico é... Artefato... É... É... Lendário, né? Ah... Saga... Artefato, saga e mágicas lendárias. Eu acho que... Eu acho que eu tô esquecendo uma, não tenho certeza. Mas acho que são... É isso. Mágicas históricas são mágicas lendárias, artefatos e... 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 Sagas. E aí os companions aqui. Tem a Sarah Jane. Na verdade, eu falei besteira, tá? Eu sou... Eu... Nossa, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Depois de um longo dia. Acabei de fazer uma live. E agora que eu me liguei. Que não faz o menor sentido o Adric estar aqui, né? Porque, na verdade, é a Sarah Jane. Se o quarto doutor é verde e azul... É óbvio... É obviamente que o companion tem que ser branco, né, Thiago? Então, Liga Magic, pô... Me beitaram aqui. Parabéns, né? Mas eu não vou ficar bolado com a Liga Magic, não. Porque... Esse mês a gente tem a promoção da Liga Magic, né? Que a cada... A cada 100 reais em compras que vocês fazem no site deles, né? Vocês ganham um cupom pra participar de um sorteio de 70 kits de pré-lançamento de Ixalan. E se vocês utilizarem o cupom PLANINALTA, vocês dobram aí esse... O código PLANINALTA, vocês dobram os cupons, entendeu? Então fica aqui essa oportunidade aqui. Sarah James Meet, custo 2, 2 barra 1. Toda vez que você conjular mágica histórica, você investiga. Essa habilidade triga apenas uma vez por turno. Olha, pra ser honesto, eu adorei o Doutor. A Sarah eu achei ok, mas o Doutor especificamente... Cara, você poder olhar o topo do seu Grimório e você poder jogar do topo todo turno, cada turno jogar uma mágica histórica ou um terreno histórico... Cara, é surreal. É surreal. Eu adorei esse comandante, tá? O Adrien que a gente vê aqui pra baixo. Vamos lá. Meu Deus, 15 criaturas. Aquilo que eu estava esperando no deck de vilões, né? Que fosse ali tipo 15 criaturas, 15 vilõezões, boladões e aí o resto das mágicas fossem mágicas que gerassem tokens, que gerassem os robozinhos da Lex, etc e tal. Não, tem 30 criaturas lá e aqui tem 15. A gente começa com K9, né? Cachorrinho, custo 1 barra 1, lendário e artefato, né? Enquanto ele tiver desvirado, outras permanentes... Outras criaturas lendárias que se controlam tem o ar de 1, você pode pagar 2 virar e a criatura lendária-alvo não pode ser bloqueada esse turno. E ele pode ser o companion do doutor. Meu Deus. Sarah Jane, acabamos de ver agora. Subiu aqui um... Ah! Quase que eu... Eu sinto que um dia eu ainda vou passar mal gravando um vídeo e aí eu vou ficar naquela... Será que eu subo? Ou será que eu descarto o vídeo e gravo outro? Porque se pá, né? Imagina, subir um vídeo que a gente passa mal aí... Pô, é emoção, sensação, é... Como é que fala? Sensacionalismo, né? Ao vivo na Twitch. Na Twitch. Eu tô pro YouTube. Mano, eu não... É isso, rapaziada. Eu tô... Eu tô... Parece que eu tô fazendo uma live. Eu acabei de fazer uma live agora e eu tô no ritmo de live ainda. Enfim. É, desconsiderem isso. E eu nem tô gravando isso aqui ao vivo. Tô gravando depois da live. Susan Foreman. Custo 2, 1 barra 1. Se você fosse Plane Zulkar, ao invés disso, olha as duas cartas do topo do seu deck planar. Coloca uma no fundo e a outra no topo. E aí você é Plane Zulkar. Ela vira adicionar uma verde. Cara, muito legal. Mais uma carta boa. Assim, tudo bem que ela tem a habilidade de adicionar uma mana verde. Pô, muito legal. Mas ela meio que perde o resto da habilidade dela se você não estiver jogando com Plane Zulkar, que são aqueles cartões grandões de Plane Zulkar, tá? Lembrando que se você não sabe o que é isso, deixa nos comentários. Talvez, dependendo da quantidade de comentários sobre isso, eu trago um vídeo explicando o que é Plane Zulkar. Beleza? Vamos pra próxima. Jamie McCreeman. Custo 3, 2, 2. Atropelar. Toda vez que você conjura mágica histórica, ele ganha mais X mais X, onde X é o valor de mana daquela mágica. Muito boa. Até agora, cara, nenhuma carta ruim. Joe Grant. Custo 3, 3, 2. Cada carta histórica na sua mão tem ciclar 3. Toda vez que você cicla uma carta, você coloca o marcador mais um, mais um nela e ela pode ser Companion. Tegan Jovan-Ka. Custo 3, 2, 2. Toda vez que você atacar, coloca uma criatura... A criatura histórica atacante-alvo, ganha mais um, mais um, indestrutível até o final do turno e ela pode ser Companion do Doctor. Eu gostei dela, hein? Essa eu gostei. Não sei se mais do que a de Sarah Jane, mas eu gostei muito da Jovan-Ka. Vários nomes gostei. Esse deck eu acho que é o deck que eu mais tô gostando até agora por causa dos nomes, tá ligado? The First Doctor. Olha aí, o Old Man. Custo 3, 2, 2. Quando ele entra em campo de batalha, você procura no seu grimório ou cemitério pra uma carta chamada Tardis. Revela e coloca na sua mão. Se você procurou no seu grimório dessa forma, você embaralha. Toda vez que você conjurar uma mágica com cascata, você coloca o marcador mais um, mais um no artefato ou criatura-alvo. Mágica com cascata. Será que a gente vai ter cascatas nesse deck? Ace. Fearless Rebel. Custo 4, 2, 2. Quando ela ataca, você pode sacrificar um artefato. Se você fizer... Quando você faz isso, você coloca o marcador mais um, mais um nela e ela luta com até uma criatura que o jogador defensor esteja controlando, tá? Tá, ok. Ok, tipo... Ok. Patty Brown. Custo 4, 2, 3. A primeira marcha-história que você conjura e cada turno tem que convocar. Legal. Você pode virar uma criatura, né? Pra ajudar a pagar a mana dela. O quinto doutor. Custo 4, 2, 2. No começo da sua endstep, você coloca o marcador mais um, mais um. Em cada criatura que você controla que não atacou ou que entrou em campo de batalha... Que não atacou ou entrou em campo de batalha este turno e você desvira aquelas criaturas. Ué. Você coloca o marcador mais um, mais um. Em cada criatura que você controla que não atacou ou entrou em campo de batalha este turno. E você desvira aquelas criaturas. Provavelmente pra fazer... Você vira as criaturas pra fazer a habilidade. E aí você bota o marcador e desvira elas. Cara. Me parece uma carta forte, tá? Esse é o tipo de carta que eu gosto de ver em decks de commander novos, tá ligado? É uma carta ótima. É o quinto doutor. Flavor pra caramba nesse deck. Sinergia pra caramba nesse deck. E ainda pode ver jogo em outros decks. Não é que eu queira que toda carta seja assim. Vamos deixar bem claro. Eu não quero que toda carta seja uma carta jogável em outros decks. Fora do deck principal. Mas, cara. Vir pelo menos uma, duas, cinco. Tá ligado? Não faz mal nenhum, gente. Não faz mal nenhum. É isso. Segundo doutor, custo 4. Doutor flautista. 2 barra 4. Os jogadores não têm máximo de mão. E no começo da sua endstep, cada jogador pode comprar uma carta. Cada oponente que não... Ah, cada oponente que fizer isso não pode atacar você ou permanente que você controla durante o próximo turno. Meu Deus! Ai, enfiou o dedo do olho. Meu Deus! Gente, sério, sério, sério. Mano, mano, sério. Ótima carta. Ótima. Cara, muito flavor de group hug, tá ligado? Muito flavor de group hug. Muito dentro dessa combinação de cores bunt, né? Azul, verde e branco. Cara, ótima carta. Terceiro doutor. Custo 4, 2, 2. Atropelar. Ele ganha mais um, mais um pra cada token que não seja a criatura que você controla. Então, a gente vai fazer bastante token nesse deck, né? E quando ele entra em campo de batalha, você cria a sua escolha. Uma token de pista, comida ou tesouro. Muito bom. Muito bom. É, 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 assim, é um... Que me desculpe os fãs da série, mas ele não tem cara de que é um cara agressivo. Beleza, é um velhinho com sanduíche e uma espada de esgrima na mão, né? It's rather a pit in a way. Now the universe eats down to 699 wonders. Tá, beleza, entendi. É, é... Eu não imagino um velhinho desse, né? Porque, cara, a habilidade dele é atropelar e ganhar mais um, mais um pra cada não token. Então, tipo, a ideia é que o bicho fique forte e bata e cause muito dano. Mas é um velhinho com uma esgrima na mão. Ah, beleza. Beleza. O sétimo doutor, né? Custa 5, 3, 6. Toda vez que ele ataca, você escolhe uma carta na sua mão. O jogador defensor adivinha qual é o valor de mana... Ah, se o valor de mana daquela carta é maior que o número de artefatos que você controla. Se ele adivinhar errado, né? Adivinhar não, né? Se ele chutar errado, você pode conjurar sem pagar o custo de mana. Se você não conjurar aquela mágica dessa forma, investigue. Hum, ok, né? Custo 5, 3, 6. É muito texto, mas enfim. Ah, o oitavo doutor, custo 6, 4, 4. Ele entra em campo de batalha, a gente tomba, né? Três cartas. Coloca três cartas do topo do grimório no cemitério. E uma vez durante cada um dos seus turnos, você pode jogar um terreno histórico ou conjurar uma permanente histórica do seu cemitério. Se você fizer isso, ela ganha. Se essa permanente fosse deixar o campo de batalha, exilar ela em vez de colocar em qualquer outro lugar. Muito bom também, tá? Esse oitavo doutor tem cara de quem mexeu com coisa errada, tá? Tem cara de quem tá ali com ele, tira ali da vida, né? E não deveria tá mexendo com essas coisas, oitavo doutor. Não sei se isso é verdade, rapaziada da Lory aí, deixa nos comentários pra eu saber. E o sexto doutor, cara, isso aqui é... Caraca, isso aqui me tilta, tá? Mano, aqui tem o quinto, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo, o sexto e o quarto. E eles botaram nas ordens completamente diferentes, né? O quarto, quatro manas. O quinto, quatro manas. O segundo, quatro manas. O terceiro, quatro manas. O sétimo, o oitavo tá seguindo a ordem. E o sexto também... Meu Deus, meu toque me agrediu agora. O sexto é custo 6,33. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, você copia. Exceto a cópia não é lendária. E essa habilidade só ativa uma vez a cada turno. Muito bom. Cara, é... Vamos lá. Não preciso falar muita coisa aqui, tá? Quinze criaturas, todas cartas novas, nenhum reprint. Todas cartas dentro do flavor da série, né? Pô, metade delas são doutores, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete das quinze cartas são doutores, tá? E a outra metade é companion. Tipo, acredito eu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete doutores e sete companion. Só isso que tem no deck. Todas as cartas lendárias. Então, assim, cara, por mais que eu acho que tem uma ou outra aqui que eu não tenha gostado tanto e que provavelmente jogando com o deck eu provavelmente iria gostar mais dela. Cara, tá redondinho. Tá redondinho, tá? Tem cartas maravilhosas pro deck e cartas maravilhosas até pra pegar desse deck e jogar pra outro se você quiser, sabe? Enfim, vamos ver o resto porque aqui eu gostei muito. Me assustei um pouco com isso aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. É porque... Ah, entendi. Não. Calma aí, rapaziada. A Liga... Caraca, a Liga Magic... Mano, a Liga Magic me quebrou muito, velho. Muito, muito, muito. Olha isso. Tem muita carta aqui ainda. É, guys, é... Não são 15 criaturas, então. Talvez... Aqui talvez tenha as 15 melhores, tá? Eu achei muito estranho. Só tem 11 mágicas, mano. 10 artefatos, tá? Eu vou seguir a ordem, guys. Ó, vamos lá. Caminho para o Exílio. Maravilhosa. É isso. Espada e Arados. Maravilhosa. Ah, Time Lord Regeneration. Até o final do turno, é... O Time Lord Alvo que você controla ganha. Quando essa criatura morresse, revela a carta de todo o seu Grimora até revelar um Time Lord. Coloca aquela carta em campo de batalha e o resto no fundo do seu Grimora em qualquer ordem. Você troca um por outro. É... Explorar. Beleza. Para rampar. Heroic Interfuckingvention. That's it. That's it, Wizards. Três visitas... Ah, mano. Pô, isso aqui... Pô, moleque. Isso aqui é sacanagem. Eu fico feliz de ver essas cartas, mas, cara... Essas cartas aqui tinham que ser impressas em todos os decks, mano. Três visitas e herói que intervente. O bagulho... Pô, nada a ver esse preço, tá ligado? Já caíram bastante. Elas eram bem mais caras. Já estão caindo bastante, assim, nos últimos tempos. Mas tem que ter mais... Tem que ter mais reprint, cara. Espermanente, você encontra logo indestrutível. Três visitas, você vai procurar para uma floresta e colocar em campo de batalha. Reverse the Polarity. Escolha 1. Anula todas as outras mágicas. Troca o poder e resistência de uma criatura até o final do turno. E criaturas não podem bloquear esse turno. Maravilhosa. Maravilhosa essa carta. Voltar ao Pocos do 4. Exila o Artefato ou Encantamento. Se você conjurar durante só a fase principal, você pode exilar outro Artefato ou Encantamento. Muito boa. Limpeza Temporal. Devolve uma criatura para sua mão e destrói todo o resto. Crise de Consciência. Destrói todas as Tokens. Ou todas as Non Land e Non Tokens permanentes. Três. Meu Deus, cara. Twice Upon a Time. Custo três. Procura no seu Grimório. Esse aqui eu acho que veio em outro deck também. Acho que veio em outro deck que tem azul. Procure no seu Grimório por um card doutor. E aí depois, se você tiver dois ou mais doutores, você pode pagar seis e ganhar um turno extra. Que também, cara, é uma carta muito boa também. Eu já falei que eu não gosto de turno extra, né? Mas, assim, gente. Não tiraria nenhuma mágica. Nenhuma mágica. Perfeito. Ó. Não vi lá as outras ainda, mas pra mim é nota dez criaturas, nota dez mágicas. Vamos ver os artefatos. Provavelmente deve ter um outro artefatinho meio bosta aqui. Anel Solar, beleza. É, Hero's Blade. A criatura equipada ganha mais três, mais dois. Toda vez que a criatura lendária atrai campo de batalha, você pode anexar ela. Custo quatro. Cara, novamente, não sou muito fã dessa carta, tá? Tá aqui o velhinho com a sua espadinha de esgrima. Eu tô começando a acreditar que esse cara deve ser o doutor mais porradeiro de toda a história de Doctor Who. Com essa esgrima, ele deve ter alfinetado uma galera, tá ligado? Uma galé. Deve ter jambrolhado uma galera com esse alfinete torto dele. Tá torto essa porra aqui. Calma aí, né, rapaziada? Esse bagulho aqui tá torto. Mas, enfim, Pedra da Mente pra rampar, Receptáculo pra rampar, Cinete Arcano pra rampar. A tardezinha, né, quando ela ataca, se você controla um Time Lorde, a próxima mais que você conjura nesse turno tem Cascata e você pode plenamente walkar. Talismã da Unidade, muito bom. Talismã do Progresso, muito bom também. A Scarfzinha ali, o coisinha, esqueci o nome disso. É porque a gente não usa isso aqui no Brasil, né, então. Sonic Screwdriver, tá? Isso aqui, isso aqui acho que tem no deck de vilões, né? Eu não sei se é o mesmo, não, acho que não é o mesmo, é um outro. Eu não sei se é o mesmo com outro desenho ou se é um outro que é parecido e que faz mais ou menos as mesmas coisas com uma outra habilidade diferente. E pódio dos heróis. Cada criatura lendária que você controla ganha mais um, mais um. Pô, bonita essa ilustração, hein? Pra cada outra criatura lendária que você controla. Você paga a X, vira, olha a X carta toda pro seu Grimório, pode revelar uma criatura lendária, né? Entre elas e colocar na sua mão e o resto no fundo do Grimório a qualquer ordem. Interessantíssima essa carta nesse deck. Interessantíssima. Aí a gente vem pra os encantamentos. Cara, assim, novamente, tirando o Lâmina do Herói, que talvez seja uma boa carta nesse deck, talvez, tirando isso, de resto tá bem ok, tá? Bem ok as cartas. Vamos ver os encantamentosinhos aqui. An Unerrorly Child. Três capítulos e os três fazem a mesma coisa. Revelar cartas do top do seu Grimório até revelar um card de doutor, um card de doctor companion ou um veículo. Coloca aquela carta na sua mão e o resto no fundo do seu Grimório a qualquer ordem. Beleza, então ela procura um doutor, um companion ou um veículo. No caso, a gente só tem um veículo que é a tardes. City of Death, custo três, cria um tesouro e depois você cria uma token que é uma cópia de uma token não saga que você controla. Você faz isso cinco vezes, né? Calma, um, dois, três, quatro, cinco vezes exatamente. Caraca, mano. Beleza. Trial of Time Lord, custo três. Caraca, julgamento de um Time Lord. Exila a criatura não token que o oponente controla até o Trial of Time Lord sair do campo de batalha. Você faz isso três vezes. E aí depois, na quarta, começando por você, cada jogador vota por inocência ou culpa. Se culpa ganhar mais votos, o dono de cada carta exilada com o Trial of Time Lord coloca no fundo do Grimório. Cara, muito legal essa carta. Muito legal essa carta. Ué, e se não ganhar? Ah, se não ganhar e ele sai de campo de batalha, as criaturas voltam, é isso. Dia do destino. Criaturas lendárias que você controla, ganha mais dois, mais dois. Tá, não gosto muito dessa carta, tá? The Caves of Androzani, custo quatro. Coloca dois marcadores de Stun em cada uma de até duas criaturas viradas alvo, tá? Depois, pra cada não saga permanente, escolha o marcador nela. E aí você coloca o marcador adicional pra cada tipo de marcador nela. E depois você procura no seu Grimório por uma carta de Doutor, revela, coloca na sua mão e depois embaralha. The Curse of Fenric, custo quatro. Pra cada jogador, destrói até uma criatura alvo que aquele jogador controla. Até uma. Pra cada criatura destrói dessa forma, o controlador cria um bicho 3-3 com Death Touch, beleza. Depois, a criatura alvo não-token vira um horror 6-6 chamado Fenric e perde todas as habilidades. E depois, o mutante alvo luta contra uma criatura chamada Fenric. Tá, porque o mutante vai ter Death Touch, entendi. Nossa, que carta esquisita, tá? Você, pô, sei lá, moleque, você tem que passar um fax, depois uma carta registrada e depois não sei o que pra fazer dois bichos lutarem. Mas enfim, é a lore, né? Fazer o quê? É a lore. The War Games. Cada jogador cria três guerreiros 1-1 virados. E as tokens são atiçadas enquanto o The War Games permanece no campo de batalha. No 2 e no 3, você coloca o marcador mais um, mais um em cada guerreiro. E no 4, você pode exilar uma criatura não-token que você controla. Quando você faz isso, exila todos os guerreiros. Cara, legal. Essa carta é muito legal. Gente, eu tô curtindo muito a mecânica desse deck. Sério, eu tô curtindo muito. Muito criativa, cara. Muito diferente. Adorei, adorei. Gallifrey Stands. Custo 6, encantamento lendário. Quando ele entra no campo de batalha, devolve todos os doutores do cemitério pra sua mão. No começo da sua piquipe, você pode colocar um doutor da sua mão no campo de batalha. E aí, se você controlar 13 ou mais doutores, você ganha o jogo. Meu Deus, calma. Calma, 13 ou mais doutores. Eu preciso fazer as contas pra saber se tem 13 doutores nesse deck. Night of the Doctor. No 1, destrói todas as criaturas. No 2, retorna a criatura lendária do seu cemitério pro campo de batalha. Você pode escolher entre First Strike, Vigilância ou Lifelink pra botar como marcador nela. Muito boa também. Pô, guys. Caraca, eu vi até agora, sei lá, 50% do deck. Eu não gostei muito de duas cartas, né? Mas enfim, ó, aqui, deixa eu só fazer essas contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doutores aqui nesse deck. Mas eu acho que não vai ter mais do que isso, tá? 8 doutores nesse deck. É isso. Porque os outros doutores estão nos outros. Eu não acho que a gente vai... A não ser que você queira botar outros doutores nesse deck, né? Pô, não sei. Ah, cara. Eu achei esquisito, né? Se você controlar 13 ou mais doutores, você ganha o jogo. Mas não tem como controlar mais doutores. Tem? Eu acho que não. A não ser que você faça token, faça cópia, né? Caraca, mano. Mano, vamos lá. Vamos para os outros aqui, ó. Ace's Baseball Bet. Custo 2. A criatura equipada ganha mais 3, mais 0. Enquanto a criatura equipada estiver atacando, ela tem iniciativa. E deve ser bloqueada por um Dalek se tiver apto, né? Não é uma carta de Power Level. É uma carta de Flavor essa. É isso. Edric Mathematical Geniuses. Custo 2, 2, 2. Paga 3, vira. Copia a habilidade ativada ou desencadeada que você controla. Você pode escolher novos alvos. Paga 2, sacrifica ele. Anula a habilidade ativada ou... Nossa, esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom, cara. Mano, esse cara é muito, muito bom. Cara, ilustração maravilhosa. Esse provavelmente foi de Base aí, né? Essa segunda habilidade dele aí é... Como é que fala? É spoiler. Esse cara deve ter ido de Base aí. Muito fácil na série. Alguém dá um resuminho da série, da história dele pra mim nos comentários. Mas bota aí spoiler. Sei lá, vai que alguém tá assistindo ainda. Barbra Streisand. Custo 2, 1 barra 3. Sagas que você controla tem... Ler a frente, né? Você pode entrar com um capítulo mais pra frente. Ok. Não é uma carta que me parece ser muito boa nesse deck. Porque esse deck... Tem que ver a coisa de saga, né? 1, 2, 3... 4, 5, 6... Cara, 7 sagas. Talvez tenha mais aqui. 7 sagas é um bom número. Ok. É uma carta boa nesse deck. Mas... Talvez aí a galerinha do Tom Bombadil curta essa Barbara Streisand aí pra entrar no deck do Tom Bombadil. Tom Bombadil, ela brinca, tá? Bessie, The Doctor's Roads. Olha aí, tem mais um veículo. Custo 2, 3, 4. Ímpeto. Quando ele ataca outra permanente lendária... Outra criatura lendária não pode ser bloqueada esse turno. Muito bom. Ian Cherishistan. Custo 3, 2, 3. Cada saga... É mágica de saga que você conjura tem replicar. Custo de replicar é igual a sua mana. Quando você conjura a saga, copia ela pra cada vez que você pagou o custo de replicar. Nossa! Beleza! Temos aqui um subtema de deck de sagas. É isso. E esse cara também é muito bom no deck do Tom Bombadil. Também é bom nesse deck aqui. Legal. Sergeant John Bentham. Custo 3, 2, 4. Atropelar e ímpeto. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador. Você e aquele jogador, cada um compra aquela quantidade de cartas. Cara, o que é isso? Olha aí o Grupe Hug voltando aí. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador. É aquele famoso, pô, posso te... Posso te catucar dois aí pra gente comprar carta? Vambora? Aí, não, me bate, vai. Entendeu? You and the player each draw that many cards. Ok, beleza. The Sea of Devils. Olha aí. Mais uma saga. Custo 3. Cria um alien 2, 2. Salamandra. Com o Travessé de Ilha. Duas vezes. E até o final do turno, toda vez que uma Salamandra causa dano de combate ao jogador. Ela causa aquela quantidade de dano à criatura-alvo, tá? A criatura-alvo que aquele jogador controla. Bom também. Bom, bom, bom. Ver... Versting Minopatrol Leader. Custo 3x. É... 0 barra 0. Voar. Entra em campo de batalha com x marcadores mais um, mais um nela. Beleza. É... Quando ela entra em campo de batalha, você cria x insetos aliens verde-branco com voar 1 barra 1. Toda vez que você ataca com 1 ou mais insetos, coloca o marcador mais um, mais um em cada um deles. What? Tipo, do nada, tá ligado? Do nada uma bomba. É isso. Tipo... Não, temos um deck aqui. É sagas. É controle. É fazer carta do topo. E pererê pão duro. Beleza. E agora tem um bicho aqui que entra 5, 5. Bota 5 tokens. Quando ataca, bota marcador mais um, mais um. E Jamborreos. Beleza. Alistar é... Beleza. Eu ia falar Alistar, né? Mas ele não é... Não é o campeão do LoL. É Alistair. The Brigadier. The Brigadier. Inclusive, pode ser comandante do deck, né? Ele é um humano-soldado. Acho que não faz o melhor sentido não ter um comandante Time Lord, né? Um doutor. Mas, enfim. Cada um com a sua. Custo 4, 3, 3. Toda vez que conjura mágica histórica, você cria um soldado 1 barra 1. E toda vez que ele ataca, você pode pagar 8, pouca coisa. Se você fizer isso, as criaturas você controlam H mais X mais X até o final. Tudo onde X é o número de permanentes históricos que você controla. Mais uma bomba de finalizar jogo. Legal, legal. Dugan. Private Detective. Custo 4 estrelinhas. Estrelinha. O poder e resistência dele é igual ao número de cartas na sua mão. E quando ele entra em campo de batalha ou ataca, você investiga. Você paga 2, vira ele. Ele causa dano igual ao dobro do seu poder à outra criatura. Ative apenas uma vez. Tipo, uma vez. Calma aí. Ative apenas uma vez, é isso? Tipo, ele tem uma habilidade fortíssima. Mas só pode ativar uma vez. Tá, ok. Honesto. Beleza. 500 Year Diary. Diário de 500 anos. Paga custo... É 4. É um artefato Clu lendário. Ele entra em campo de batalha virado. Você vira adicionar uma mana azul pra cada Clu que você controla. Como ele é uma Clu, você vai adicionar pelo menos um. Paga 2, sacrifica ele e compra uma carta. Porque ele é uma Clu, uma pista. Lila. Savatin Warrior. Savatin Warrior. Custo 4, 3, 3. Toda vez que um oponente comprar uma carta e seta a primeira, ele compra... Exceto a primeira, que ele compra em cada um do seu turno, né? Você coloca o marcador mais um, mais um nela. Toda vez que um oponente compra uma carta, exceto a primeira de cada turno, você coloca o marcador mais um, mais um nela. Assim, bem abaixo aí do nível de umas outras cartas que a gente viu até agora, né? Mas, enfim. Nissa of Trachan. Custo 4, 3, 4. Você não tem máximo de mal. Esse deck parece que quer comprar muita carta, né? Eu não sei lá. Eu não senti tanto que esse deck compra tanta carta. Às vezes, eu acho que eu deixei passar um pouco o card de vantagem, as draws do deck. Porque eu não senti que esse deck compra. Não tem tanta carta que compra, compra, compra. Mas tem muita carta que você... Que não deixa você com o máximo de mão, né? Não entendi nada. Mas, enfim. Toda vez que ela ataca, você sacrifica X artefatos. Quando você faz... Quando você faz isso, né? Você vira até X criaturas alvos e compra X carta. Beleza. Ela mesmo se retroalimenta. Romana Segunda. Romana 2. Romana 2. Time Lord Scientist. Custo 4, 3, 3. Vigilância. Pagar um vira. Cria uma token virada. Que é uma cópia de uma token que tem entrada no campo de batalha nesse turno. Bacana. Legal. Legalzinha. Traverse Eternity. Custo 4. Compra cartas igual. Mói mana. Mói valor de mana. Entre as permanentes históricas que você controla. Aí, beleza. Eu acertei lá. Artefatos, lendárias e sagas. É isso. Tava sentindo que tava esquecendo alguma coisa, mas não tava não. Banish to another universe. Custo 5. Afinidade por permanentes históricas. E quando ela entra no campo de batalha, você exila a permanente não terreno que o parente controla até ela deixar o campo de batalha. Assim... Isso aqui não é nada demais, tá? Tipo, beleza. Paguei 1 e asilei. Mas isso aqui não é nenhuma grande novidade. É mais uma carta de um tipo igual que o Magic já tem várias, assim, desse estilo, né? Enfim. 5 Doutores. Custo 6. Tem Kicker 5. Então, você pode pagar 5 adicional pra conjurar essa mágica. Você procura no seu Grimório do Cemitério por até 5 cartas de Doutor. Revela elas. Coloca na sua mão. Se você procura no seu Grimório dessa forma, você embaralha. Se foi quicado, você coloca no campo de batalha ao invés de colocar na sua mão. Interessantíssima essa carta. E Displaced Dinosaurs. Dinosauros. Que maravilha essa coleção que, do nada, já tá trazendo aqui o gostinho de Ixalan pra gente com vários dinossauros. Acho que o único deck que não veio dinossauro, eu acho, tá? Foi o de vilões. Não tô lembrando agora, mas todos os outros vieram dinossauros. No Gskai tem um dinossauro absurdo, tá? No outro tem um dinossauro ok. Vamos ver esse aqui. Custo 7.77. Quando uma permanente histórica entrar em campo de batalha sob seu controle, ela vira um dinossauro 7.7. Beleza. Conforme uma permanente histórica entra em campo de batalha sob seu controle, ela vira um dinossauro 7.7 em adição a seus outros tipos. Achei forte. Achei maneirinho. Achei maneirinho. E olha, 36 terrenos. Muito bom. Cara, é uma pena que a gente não tenha aqui. Vamos lá. Só recapitular. A gente tinha 15 lá em cima, né? 15 bichos, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahn, 26, 27. 27, 27 criaturas. 27. Cara, tá bem ok, tá bem ok pela proposta do deck. Eu imaginei... Vendo ali o começo, pô, 15 criaturas, eu imaginei, nossa, vai ter muita máscara, vai ser um deck bem, bem cinético de controle, de botar ficha. Ele é isso, mas ele não tem tanta máscara, né? As máscara deles são muito boas, tá? Muito boas. Eu, novamente, não tiraria nenhuma dessas máscara, eu achei muito boa, muito completinho. Acho que é um deck que, honestamente, eu acho que eu jogaria muito com esse deck antes de pensar em modificá-lo. É óbvio que a questão dos decks temáticos, por exemplo, lá, Warhammer, Senhor dos Anéis, Doctor Who, é muito complicado porque, cara, pra você mexer neles, sem descaracterizar o tema do deck, pô, o meu deck é um deck de Doctor Who, então vou pegar cartas de outros decks pra melhorar. E tem como, os outros decks tem cartas que poderiam entrar aqui e melhorar, talvez, um pouco esse deck. Mas pegar cartas de fora e descaracterizar completamente, aí, cara, é você querer muito jogar pelo Power Level e não pelo Flavor. E tudo bem, tá tudo bem, cada um joga do jeito que quer, né? Eu, particularmente, acho que o Power Level desses decks já tá honesto o suficiente pra você não precisar trazer cartas de fora de Doctor Who, né? Do universo Doctor Who, pra melhorar esses decks e deixar eles bons. Cara, a base de mana já ótima, as mecânicas são ótimas, as sinergias estão muito altas. Eu tô muito curioso pra ver esses decks jogando, tá? Aqui, por último, o terreno não tem muito o que falar, né? Aparentemente, ele tá com uma base de mana boa seguindo os outros, né? Bosque Encharcado, né? De Horizons, Campos Baldios, né? R$20,00, Cascata de Raiz do Sonho, R$24,00. Copa Horizon Canopy, Copa do Horizonte, R$62,00. Então, tem duas lands de Horizon, né? Horizon Lands, né? Fortaleza Glacial, R$10,00. Praia Deserta, nossa, isso tá muito caro, gente. R$40,00 uma Praia Deserta. Eu não sabia que isso tava tão caro assim. Vista do Dossel e a base de mana perfeita, tá? Tem Gallifrey Chamber pra fazer aquela mana, né? De Time Lord ou de Alien. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Caminho da Ascendência, Cidadela Beira Mar. Desolação Fumegante, Ash Barrens, muito bom. Duas Florestas, Duas Ilhas e Três Planícies. E aqui, ó. Transalore Clock Tower. Vira, adiciona uma mana azul, coloca o marcador de tempo nele, paga dois, remove doze marcadores, exila ele, embaralha o cemitério e sua mão no seu Grimório. E aí, compra sete cartas, ativa somente o seu controlão e o Time Lord. Essa carta tem no deck G-Sky também, tá? Gente, assim, eu coloco esse deck pra mim como meu deck favorito, junto com o deck de G-Sky. Pra mim, eles dois são os melhores decks falando sobre cartas individuais, tá? Falando sobre reprint, falando sobre cartas novas individualmente. O Blast From The Past e o Time Whimmy foram os meus decks favoritos, tá? O segundo deck, né, que joga com cartas do exílio. Eu achei a mecânica interessantíssima, tá? Eu achei a mecânica interessantíssima do Paradox Power. Porém, eu não gostei muito das cartas novas, tá? Não gostei muito das cartas como um todo, reprint. Eu achei meio fraco, né? Tanto que o deck tá ali com R$353 só de custo de reprint, né? E o deck de vilões, ele... Talvez ele seja melhor do que eu esteja enxergando. O problema pra mim é que ele me decepcionou. A minha expectativa pra esse deck era a maior pra todos os outros. Hoje, se você perguntasse pra mim, Tiago, você só pode escolher um deck. Qual que você escolheria? Eu ficaria entre Time Whimmy e eu ficaria entre o Blast From The Past, tá? Esse aqui. Ah, Tiago, você pode escolher dois. Pegaria os dois. O Time Whimmy e o Blast From The Past. Seria as minhas escolhas hoje, tá? Talvez eu mude de ideia vendo os decks, jogando com os decks, testando os decks. Talvez eu mude de ideia. Mas hoje, a minha opinião é essa. E eu queria saber a opinião de vocês também. E aí, o que vocês acharam do Blast From The Past? Curtiram o deck? Gostaram? Pegariam se pudesse? Querem pegar ele? Tem alguma dica, alguma sugestão? Alguma opinião contrária à minha? Deixa nos comentários. Vamos trocar uma ideia aí, beleza? E a gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezão e de se inscrever no canal, se não for inscrito ou inscrito ainda. É isso. Grande beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!